Baby Bus É um incêndio! É só uma pizza! Au, uu, 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 lá vem o lobo Au, uu, 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 pregando uma peça Carro de bombeiro Me ajuda É um incêndio! O carro de bombeiro E vou em trote Lá vai o carro de bombeiro! Lá vai o carro de bombeiro! Ah, você caiu direitinho! Te enganaram, carro de bombeiro Era mentira, carro de bombeiro Ha, 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 foi tão divertido Ha, 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 mentir é legal! Não, não! Ha, 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 mentir é legal! Não, não! Sem mentiras! Sem mentiras! Não devia mentir, cruzou! Ha, 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 quem eu vou enganar agora? Hã? Ah, é isso! Au, uu, 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 lá vem o lobo Au, uu, 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 pregando uma peça Ambulância, me ajude A ambulância recebeu o trote Lá vai a ambulância! Lá vai a ambulância! Ah, você caiu direitinho! Te enganaram, ambulância Era mentira, ambulância! Ha, 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 foi tão divertido Ha, 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 mentir é legal! Não, não! Ha, 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 mentir é legal! Não, não! Sem mentiras! Sem mentiras! Se continuar mentindo assim, ninguém vai acreditar em você! Isso foi tão divertido! Ha, 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 ha! Me ajudem! Não, não! Ele gosta de mentir, o lobo mal Ninguém acredita no lobo mal Socorro, sou roubado! Eu tô dizendo a verdade, por favor, socorro! Super carro de polícia, vamos lá! Vai carro de polícia! Lá, caição de polícia! O ladrão foi por ali! Vai, 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 vai! Parado aí! Vai, 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 vai! Olha aqui! Vai, 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 vai! Parado aí! Vai, 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 vai! Olha aqui! Falei que mentir! Todos vão duvidar! Peguei você! Ei, lobo! Você ainda acha que mentir é legal? Não é legal! Nunca mais vou mentir! Não é legal! Vou passar por ali! Lá, 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 lá... Não thinks que não vai... Hum, hum, hum! Que dia lindo! Uh, oh, oh, ó... Quanto lixo! Olha pra mim! Vassoura, férias, mangueiras, férias, 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 estou pronta, varredeira! Vamos lá! Suma incrível, varredeira, limpando nossa rua inteira Pode contar comigo, eu sou a melhor faxineira Lixo e poeira, lixo, lixo, limpa, limpa, vai, vai Mantendo a rua limpa e arrumada, eu sou a melhor faxineira Tudo pronto! Oi, senhor Dal! Oh, parreteiro, está tudo tão sujo, não limpou a rua? Oh, que ouro! Eu acabei de limpar! Braços confere, baú confere, luzes confere, estou pronto! Caminhão de lixo, vamos! Sou incrível, caminhão de lixo Coletando todo o lixo sujo Clique, 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 pode contar comigo Eu sou o melhor faxineiro Lixo sujo Lixo, lixo, lixo Pegue, pegue Vai, vai Mantendo a rua limpa e arrumada, eu sou a melhor faxineira Que cheiro é esse? Não coletou o lixo? Coletei, eu... A rua está suja de novo Eu fiz a limpeza também, mas ficou suja de novo Quem fez isso? Carro de polícia, por favor, desculpa quem fez isso Pineiros, sirena, confere, espelho, estou pronto! Carro de polícia, vamos lá! Sou incrível, carro de polícia Eu completo qualquer missão Vamos achar quem está sujando Hora de sair, vai, 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 vai Hã? Marcas de dentes? Vamos pensar a sobra de milho Achei uma outra pista A marca de mão na lixeira Quem fez isso? Mude de pelo Eu vou descobrir as pegadas O super carro de polícia a caçada Resolvi o caso Vai, vai, vai Encontrei o suspeito Vai, vai, vai Parado! Aqui vou eu O carro de polícia Esquilinho Jogar coisas por aí pode fazer outras pessoas caírem E não é bom para o meio ambiente Desculpa, nunca mais vou fazer isso Super carro de polícia Hora de ir O carro policial Verre Incrível, eu te adoro Ah não, lá vem ele de novo Super carro de polícia Pisca, pisca Tão legal o carro policial O fã faz o mesmo o que ele faz O imitador Ele é um grande fã O super carro de polícia Guia o trânsito Trabalha com o carro policial O fã sempre quer ficar por perto Um grande fã Do carro policial Bem assim O grande fã Ah não, o grande fã O grande fã Ah não, me ajuda O fã do carro de polícia Sempre faz Muita bagunça Conte até dez Aí você pode sair Um, dois, três O super carro de polícia Tem um apito Um legal o carro policial O fã faz o mesmo o que ele faz Um imitador Ele é um grande fã O super carro de polícia Na patrulha Trabalha duro O carro policial O fã Sempre quer ficar por perto Um grande fã Do carro policial Bem assim O grande fã Ah não, o grande fã O grande fã Ah não, me ajuda O fã do carro de polícia Sempre faz Muita bagunça Socorro Alguém assaltou minha casa Ido agora mesmo Ei Senhor hamster Carro policial Barry, por favor Me ajude Deixa comigo Uau Ei Parado aí Ladrão O super carro de polícia Tem algemas Tão legal o carro policial O fã faz o mesmo o que ele faz O imitador Ele é um grande fã O super carro de polícia Caça o ladrão Trabalha duro o carro policial Um fã Sempre quer ficar por perto Um grande fã Do carro policial Bem assim Polícia Ah é, tão legal Polícia Hey ho, a caminho Polícia Ah é, tão legal Polícia Hey ho, a caminho Polícia Vamos, depressa Polícia Zum, zum, zum Polícia Vamos, depressa Polícia Zum, zum, zum Pare de fazer bagunça Um grande fã Do carro de polícia Você deveria parar de me seguir É muito perigoso Mas eu quero prender os vilões como você Vamos fazer isso mais tarde Quando você crescer É A ponte de Londres está caindo Está caindo Está caindo Ah, minha bola Não, a ponte quebrou Um carro de construção Hulk Preciso de sua ajuda Hey 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 Não temos material Para construir uma ponte nova Hey Você tem alguma coisa Para construir uma ponte? Ahá Está tão quente Que todos os meus picolés derreteram E se usarmos essas varas? Vamos construir com varas Construir Construir Vamos construir com varas Conseguimos A ponte de Londres está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres está caindo Minha senhora Ah, 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 ah O que vocês estão fazendo aqui? Olá Você tem alguma coisa Para construir uma ponte? Entendi Oh Vou tripartar para vocês Construir com fios de lã Construir 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 com fios de lã Conseguimos A ponte de Londres está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres está caindo Minha senhora Está caindo Está caindo Está caindo Está caindo Por que será? Ah Vocês precisam de ajuda? Precisamos de material para construir uma ponte Ah, ah Podem usar cubos de gelo Vamos construir com gelo Construir Construir Vamos construir com gelo Conseguimos Conseguimos A ponte de Londres está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres está caindo Minha senhora Minha senhora Minha senhora Ei! Não! Carro de sorvete Carro de sorvete Carro de sorvete Carro de sorvete Sorvete delicioso E saudável Sorvete geladinho Onde que gostaria? Sorvete vermelho Adivinha que gosto tem? Sorvete de tomate Sorvete de tomate Sorvete docinho E geladinho Sorvete de tomate Sorvete geladinho Onde que gostaria? Sorvete verde Adivinha que gosto tem? Opa, opa! Sorvete de fracoliz Nham, 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 nham É feijar Sorvete de fracoliz Nham, 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 nham Prontinho Sorvete docinho E geladinho Sorvete de fracoliz Nham, 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 nham Arco-íris, por favor Sem problema Sorvete de tomate Nham, nham, nham Vermelho Sorvete de bracoliz Nham, nham, nham Verde Sorvete de cenoura Nham, nham, nham Laranja Sorvete de arco-íris Nham, nham, nham Arco-íris Sorvete docinho E geladinho Sorvete arco-íris Nham, nham, nham Sorvete! Eu quero um sorvete especial também! Sorvete de chocolate Nham, nham, nham Sorvete de batata frita Nham, nham, nham Sorvete de golinho Nham, nham, nham Pare Meu sorvete especial Nham, nham, nham Sorvete docinho E geladinho Oh, não, oh, não Sim, mas comigo é meu saudável Bebe, carro de sorvete Bebe, carro de sorvete Sorvete delicioso E saudável Oh, oh, não Oh, ei! Frutas e vegetais fazem muito bem Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Pegue um lanchinho Oh, 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 emergência Fogo, fogo em toda a pá Chamas vermelhas Quente, quente Fumaça preta Risco, risco Tá tão quente, quente, quente Socorro! Carro bombeiro Brum, brum, brum Brum! Carro bombeiro Brum, brum, brum Brum! Carro bombeiro Brum, brum, brum Brum! Um supercarro de bombeiro aqui O supercarro de bombeiro chegou Pode deixar tudo com ele Olha aqui a longueira de incêndio Fogo vai apagar Não, não tenha medo, não O carro de bombeiro vai Vai ajudar Oh, 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 emergência Fogo, fogo em toda a pá Chamas vermelhas Quente, quente Fumaça preta Fumaça preta Risco, risco Tá tão quente, quente, quente Socorro! Ah! 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 Brum, 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 brum Carro bombeiro Brum, brum, brum Brum! Carro bombeiro Brum, brum, brum Brum! O supercarro de bombeiro aqui O supercarro de bombeiro chegou Pode deixar tudo com ele Olha aqui a longa escada O fogo vai apagar Não, não tenha medo, não O carro de bombeiro vai ajudar Eu trouxe água Eu trouxe água Eu trouxe água Pare! É gasolina! Ah! Oh, 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 emergência Fogo, fogo em toda a pá Chamas vermelhas Quente, quente Fumaça preta Risco, risco Tá tão quente, quente, quente Socorro! Socorro! Carro bombeiro Vai, vai, vai Vai, vai Carro bombeiro Vai, vai, vai Vai Carro bombeiro Vai, vai, vai Vai! O carro de bombeiro Missão completa Ele é tão legal Vamos brincar de polícia e ladrão Tá bom Me pegue se for capaz Para agora mesmo Carrinho azul Du-du-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du-la-du Vamos lá, polícia e ladrão Carrinho amarelo, brincando de ladrão Ele tem uma ideia divertida Hi-hi, ha-ha, ua-ha-ha Aham, é isso! Huff, 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 encher balões Vermelho! Huff, 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 encher balões Amarelo! Huff, 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 encher balões Vamos pegar o ladrão, vamos lá Polícia e ladrão, iô-ô-ô Carrinho azul Carrinho amarelo A polícia valente pegou o ladrão Polícia e ladrão, iô-ô-ô Ah não, tenha cuidado! Hi-hi, ha-ha Gua-ha-ha Du-du-la-du-la Du-du-la Carrinho azul Du-du-la-du-la Brincando de polícia Du-du-la-du-la Ele é tão valente Não tem medo Du-du-la-du-la Du-du-la Ah não, tenha cuidado! Buracos perigosos Vem à frente Buracos perigosos Vem à frente Buracos perigosos Vem à frente Olha pra mim! Uou-ou-ou! Ah! Vamos pegar o ladrão, vamos lá! Polícia e ladrão, iô-ô-ô-ô Socorro! Eu te ajudo É sua vez de me pegar! Sou muito rápido! Ah! Mas sou mais forte! Velocidade é importante! Força é importante! Velocidade! Força! Então vamos fazer uma competição! Certo! Vamos nessa! Ei! Rupa-ru! Rupa-ru! Vamos ver quem é o melhor! Qual melhor? Super carro! Vai, vai, vai! Prontos vão! Quem pega o ladrão primeiro? Eu, é claro! Ei! Ha! Não consegue me pegar, né? Oh, não! Aprenda comigo! Te peguei! Ha-ha! Agora você sabe que eu sou o melhor, né? Não! Vamos tentar de novo! Rupa-ru! Rupa-ru! Vamos ver quem é o melhor! Qual o melhor? Super carro! Vai, vai, vai! Prontos vão! Cuidado! Tô chegando! Socorro! Te peguei! Ah, não! Força máxima! Socorro! Não se preocupe! Estou aqui! Essa foi por pouco! Parece que eu sou o melhor super carro! Você teve sorte dessa vez! Emergência! Socorro! Alguém me achou! Rupa-ru! Rupa-ru! Vamos ver quem é o melhor! Qual o melhor super carro! Vai, vai, vai! Prontos vão! Ei! É muito longe! Como posso chegar lá? Ei! Ha! O meu braço não é longo o suficiente! Por favor, me ajudem! Precisamos cooperar! Vamos fazer isso juntos! Um rei, um rei, um rei, rei, um rei! Seremos fortes, disso eu sei! Os melhores super carros, rei! Vão, vão, vão! Vamos lá! Segura minha mão! Segura minha mão! Vocês me salvaram! Missão cumprida! Que bom que você é tão rápido! Não! Que bom que você é tão forte! Quando trabalhamos juntos, podemos ser os melhores super carros! Wiiu, 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 carro de polícia! Wiiu, 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 o Viva Pro Perry! Wiiu, Wiiu, Wiiu! Ei! Minha sirene sumiu! Você viu a minha sirene? É um retângulo! Parece uma caixa! Eu vou te ajudar! Vamos procurar! Ah! 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 É esse aí? Não, não é! Então é o quê? Uma caixa surpresa! Você viu a minha sirene legal? É um retângulo! E faz um som genial! Eu vou te ajudar! Vamos procurar! Aham! É isso aí? Não, não, não é! Então o quê? Uma caixa de som! Você viu a minha sirene? É um retângulo! É vermelha e azul! É vermelha e azul! Eu vou te ajudar! Vamos procurar! Aham! 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 É isso aí? Não, não é! Então o que é? É um imã! Aham! Cadrão! Ah! Para agora mesmo! Viú, viú, viú! Carro de polícia! Viú, viú, viú! Conte comigo! Viú, viú, viú! Ai, me solta! Tchau, tchau! Quem levou minha sirene embora? É um retângulo, pisca vermelho e azul E faz uiu, 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 uiu Eu acho que vi o que está procurando Onde está? Olha ali! É isso, está ali! É! Minha sirene! Uiu, 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 carro de polícia Uiu, 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 conte bonito Uiu, 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 carro de polícia Uiu, 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 não pode fugir Uiu, 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 uiu Eu achei minha sirene Uou! Ahá! Bom dia, Kiki! Bom dia! Hã? O que você está segurando, Kiki? É uma muda de maçã Que tal plantar comigo? Ótimo! Então teremos maçãs deliciosas depois! Mas como plantamos? Não se preocupem, Kiki Miu Miu! Nós vamos ajudar vocês a plantar a muda! É! Escavadeira com um balde, cabe, 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 cabe o buraco! Coloque a muda no chão, depressa, cresça logo! Caminhão pipa com mangueira, jogue, jogue, água nela! A muda cresce bem ao dolar, depressa, mostre suas flores! Caminhão guindaste, estenda seu braço, treme, treme, treme a macieira! Um monte de maçãs no chão, depressa, vem carregar! Um trator grande com reboque, carregue, carregue as maçãs! Maçãs docinhas e crocantes, aproveitem pessoal! La-la-la-la-la-la-la! La-la-la-la! La-la-la-la-la-la-la! La-la-la-la-la-la-la! Kiki está tão doce! Graças aos nossos amigos veículos, temos maçãs saborosas! Obrigada! Um, dois, um, dois Que bonito Que cheiro horrível Meu pão é o mais fedorento do mundo Não é não, o meu é mais fedido O que que tá acontecendo ali? Que fedor Tá muito mesmo O que tá acontecendo? Tem um monstro fedorento na cidade Minhas flores murcharam por causa do cheiro Não acredito que é mais fedorento que o nosso pão Que cheiro é esse? Que fedor Olhe, o monstro fedorento está vindo Oi, pessoal Que fedor Você precisa tomar banho Vamos pra oficina agora mesmo Não podem me ver Não podem me ver Venha, vamos Não Eu não quero tomar banho Eu nunca vi um carro tão sujo Vamos começar Carro sujo, carro sujo Hora do banho Não, eu não quero ir A lavagem automática é tão boa Venha, vamos tomar banho Venha, vamos tomar banho Vai gostar disso Eu não quero não Carro sujo, carro sujo Carro sujo, carro sujo Hora do banho Muita espuma A lavagem automática é tão boa A lavagem automática é, 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 é Esfregar? Esfregar? Vamos lavar o carro Vamos lavar o carro Vou ajudar também Vamos lavar o carro Vamos lavar o carro Uau, você está tão limpo agora Olha quem está vindo Você não é um monstro fedorento Você é um lindo limparador de rua Eu quero brincar com você Nós queremos brincar também Agora que eu tomei banho Todos gostam de mim E agora eu amo tomar banho também Dia de check-up Meu primeiro dia de check-up Ah 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 O próximo carro é o Chuchu! Ei, espere! Ele deixou cair o espelho lateral! Perigoso dirigir sem ele! Vamos achar o Chuchu! Ok! Os limpadores do ônibus vão suiz, 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 suiz Suiz, 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 os limpadores do ônibus vão suiz, 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 suiz Os limpadores do ônibus vão suiz, 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 suiz Não, não, não! Não, não, não! Ele deve estar por perto! As luzes do ônibus vão bling, 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 bling As luzes do ônibus vão... Não, não, não! Ele está lá! As portas do ônibus vão abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando As portas do ônibus vão... Minha porta está quebrada! Não, não, não! Não, não! Meus crinhos pararam A pessoa do ônibus vai"! A pessoa do ônibus vai! Eu quero saltar! Achei ele Me ajude Luca, rápido As leis três do olho vão rodando, rodando, rodando Rodando, rodando Achei o seguro Está quebrado Assustador Checapes regulares ajudam a achar o que está de errado com seu corpo Entendi Você vai ficar bom, Tito O check-up está completo Serei o primeiro a chegar no próximo dia de check-up Ok É o Danny Bom dia, Danny Bom dia Você está bem? Parece que você está com febre Vai para casa e descanse Ou então vai piorar Tá bom Vou para casa agora Não, não vou para casa até arrumar essa bagunça O caminhão do lixo Termina doente O caminhão do lixo Termina doente Vamos, vamos Eu posso fazer isso Recolhendo todo o lixo Recolhendo todo o lixo Caminhão do lixo Caminhão do lixo Termina do lixo Vamos, vamos Eu posso fazer isso Recolhendo todo o lixo Recolhendo todo o lixo O caminhão do lixo O caminhão do lixo Termina do depósito O caminhão do lixo Termina do depósito Vamos, vamos Eu posso fazer isso Recolhendo todo o lixo É o tênis Vamos levar ele para a oficina Agora Seu motor quebrou, Danny Você precisa de um novo Meu motor quebrou? Você trabalhou muito Por isso seu motor superaqueceu e quebrou Foi por isso Vamos começar Danny Seu motor está pronto Me sinto muito melhor agora Obrigado, pessoal Danny Não se esqueça de descansar Por que eu estou aqui de novo? Me ajude Não sou lixo Não me leve para o depósito Você achará muitos tipos de comida na pista Escolha frutas e vegetais saudáveis para correr mais rápido Brum, 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 brum Brum, 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 brum Preparados Um, dois, três, quatro, cinco Já! Cinco carrinhos Brum, 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 brum Um carrinho tardar Leal, um dor de barriga Chamando a ambulância e a ambulância disse Não como mais comida não saudável Quatro carrinhos brum, 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 brum Um carrinho tá com dor de dente Chamando a ambulância e a ambulância disse Não como mais comida não saudável Três carrinhos brum, 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 brum Um carrinho toma um sorvete Chamando a ambulância e a ambulância disse Não como mais comida não saudável Dois carrinhos brum, 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 brum Um carrinho está se sentindo quente Chamando o bombeiro e o bombeiro disse Ah não, deixa eu me ajudar Um carrinho brum, 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 brum Um carrinho brum, 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 brum Um carrinho brum, brum, brum Um carrinho brum, brum, brum Chamando a ambulância e todos disseram Não como mais comida não saudável Um carrinho brum, 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 brum Um carrinho brum, brum, brum Uau, fogos de artifício Vamos fazer uma queima de fogos hoje à noite Tá bom Uau, queima de fogos Fogos de artifício Pum, pum, brum Fogos de artifício Pum, pum, brum Uau, que legal Também quero fogos de artifício Fogos bonitos Fogos coloridos Crack, crack, pá, pá, pá Brilham, brilham, brilham Queima de fogos Vou levar comigo Queima de fogos Lá, 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 lá Fogos bonitos Fogos coloridos Crack, crack, pá, pá, pá Brilham, brilham, brilham Queima de fogos Vou levar comigo Queima de fogos, lá, 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 lá Fogos bonitos, fogos coloridos Cracky, cracky, pá, pá, pá Brilham, brilham, brilham Queima de fogos, vou levar comigo Queima de fogos, lá, 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 lá Pare, não puxa! Bagunceiro mau, mande embora os fogos Pare aí, pare aí, eu vou pegar você Acelere, nunca me alcançará Acelere, corra, corra, corra Atenção, o fusível! Bagunceiro mau, mande embora os fogos Pare aí, pare aí, eu vou pegar você Acelere, nunca me alcançará Acelere, corra, corra, corra Fogos bonitos Ei, rapaz, você está preso Ah, borboletas Espere Me ajude, me ajude, caminhão dos bombeiros Socorro, alguém nos ajude Está pegando fogo Bombeiros, nos ajudem Uau, que bonito Alguma coisa está errada Ajude Estamos presos Bombeiro, nos ajude Bombeiros, nos ajude Vamos, 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 vamos É uma emergência Vamos, 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 vamos Nos bombeiros, vamos lá Estou em perigo Preciso de ajuda Oh, oh bombeiros Venham aqui agora Não se preocupe Estamos a caminho Ei, ei, nós chegamos aqui para você Não se preocupe, eu te ajudo Eu estou com medo Apagar o incêndio Apagar o incêndio, vamos, vamos, vamos Ei, 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 nós chegamos aqui para você Aqui em cima Apagar o incêndio, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Apagar o incêndio, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos א qualify Estou em perigo, preciso de ajuda Oh, bombeiros, venha até aqui Não se preocupe, estou a caminho Ei, ei, nós chegamos aqui para você Estamos seguros! Oh, não! Um incêndio! Apagar o incêndio, nós vamos, vamos Will, hey, hey, Will, will, hey, hey Apagar o incêndio, nós vamos, vamos Will, will, hey, hey, garro bombeiro Ei, todos salvos agora! Último! Bom dia a todos! Ei, pessoal, façam bem feito, sem preguiça! Uhul! Ha-ha! Hunk, hunk, bum, bum! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Um deles vai pra lá e os outros vêm pra cá Perigo, perigo, alguém me ajude O carro da polícia está aqui para ajudar Obrigado! Quatro supercarros vão em uma missão Um deles vai pra lá e os outros vêm pra cá Perigo, perigo, alguém me ajude O carro do bombeiro está aqui para ajudar Obrigado! Quatro supercarros vão em uma missão Um deles vai pra lá e os outros vêm pra cá Perigo, perigo, alguém me ajude A superambulança está aqui para ajudar Não se preocupe Dois supercarros vão em uma missão Um deles vai pra lá e os outros vêm pra cá Perigo, perigo, alguém me ajude Superreboc está aqui para ajudar Eu sou o fortão Um supercarro vai em uma missão E ele vai para o caminhão de lá Perigo, perigo, alguém me ajude Não se preocupe, estou aqui O supercarros vai em uma missão O supercarros chegou aqui para ajudar Nós somos os supercarros Eu amo dirigir Eu amo dirigir, é, é Eu amo dirigir, oh yeah, oh yeah Kiki, você está muito desafinada Olha, é o Toby Ei, Toby! Oh, ele está dormindo? Toby, acorda! Cuidado! Desvie agora! Toby, olha o sinal! Oh, Toby, pare! Fica de olho no sinal Toby, você está bem? Está doendo muito! Nós temos que ir para a oficina agora mesmo! Acho que serão muitos reparos As ferramentas estão aqui Zack, vamos começar agora! Não, não Temos ferramentas melhores Como usamos isso? Bem, eu vou mostrar! Bom, chica, bom, bom Bom, chica, bom, bom Bom, chica, bom, bom Bom, chica, bom, bom Vamos consertar Vamos consertar O guindaste se machucou Se machucou Vem ver de perto Ver de perto Vem ver de perto Bem, bem, bem de perto Qual o problema? Oh, os pneus? Vamos consertar! Ok! Bom, chica, bom, bom Bom, chica, bom, bom Bom, chica, bom, bom Chica, bom, bom Vamos consertar! Vamos consertar! Vamos consertar! Vamos consertar! Deixo o resto com vocês, tá bom? Não se preocupe! O guindaste se machucou Se machucou Vem ver de perto Vem ver de perto Qual o problema? O tanque! Vamos consertar! Bom, chica, bom, bom Bom, chica, bom, bom Bom, chica, bom, bom Bom, chica, bom, bom Vamos consertar! Vamos consertar! Bom, chica, bom, bom Bom, chica, bom, bom Bom, chica, bom, bom Bom, chica, bom, bom É! Maravilha! Finalmente consertamos o Toby! É! Toby? Toby! Alguém precisa de um reboque? Toby, você parece cansado! O que aconteceu? Dirigi a noite toda por isso! Desculpa! Você não pode dormir no volante! É muito perigoso! Então vá dormir! Kiki, meu, meu, Isaac! Muito obrigado! Tchau! Tchau! Tchauzinho! Eu conserto carros! Yeah! Eu conserto carros! Oh yeah! Oh yeah! Você tá cantando fora do tom de novo!